Esta é a nova Honda XR E300 Saara, a motocicleta que trouxe de volta o espírito da aventura, seja ela qual for pra você. Tudo nela é novo, a começar pelo visual inspirado na Africa Twin, que traz novos plásticos, novo farol e uma frente que faz alusão à histórica Saara. A iluminação segue toda em LED e ela ganhou mais elementos na cor preta. Olha esse protetor da ponteira com um visual bem mais agressivo. O chassi e a balança também são novos, herdados da CRF250F, moto tetracampeã do Rally dos Sertões. O tanque ganhou essa nova cobertura em três partes que deixaram sua aparência ainda mais robusta. As suspensões são de longo curso e encaram qualquer desafio. Na frente, tubos internos de 41mm e atrás, o monoamortecedor tem regulagens de pré-carga da mola. O seu motor é novo e mais leve. É o mesmo que equipa a CB300F Twister com tecnologia FlexOne. Ele permite a você abastecer com gasolina ou álcool e também recebeu um radiador de óleo pra maior estabilidade térmica, o que significa maior durabilidade. O painel é novo. Ele apresenta computador de bordo, indicador de marcha, tensão da bateria e ainda apresenta fundo blackout. A nova Saara ganhou aros Excel em alumínio, anodizados em preto e calçados com os novos pneus Metzeler Karu Street. Além disso, o XRE300 Saara vem equipada com ABS nas duas rodas. E a tomada USB tipo C pra carregar o seu celular, o seu GPS, não foi esquecida. Ela tá aqui. A nova Saara está disponível em três versões. A Standard, a Rally e essa daqui, que é a Adventure, que além da cor e dos grafismos exclusivos, terá também de série o para-brisas elevado, o protetor de carenagem e também o protetor de motor. Vale ressaltar que estes acessórios originais Honda que eu acabei de citar são vendidos separadamente e você pode adquiri-los. E para fechar com chave de ouro, a Honda desenvolveu uma linha de equipamentos exclusiva para combinar com a sua nova Saara. E além disso, ela fechou uma parceria exclusiva com a Jive e desenvolveu esse baú prazer com capacidade para 36 litros. Agende hoje mesmo o seu test-ride em uma concessionária Honda perto de você e passe a viver o espírito da aventura com a nova Honda XRE300 Saara. Legenda Adriana Zanotto